Fala, galera! Beleza? Bem-vindo ao canal do Professor Cablima. Vamos a mais um vídeo, viu? Dessa vez, análise combinatória, princípio fundamental da contagem, tá bom? Uma série de vídeos aí. Procure no canal que vai aparecer uma série de vídeos de análise combinatória. Do mais básico ao mais avançado, beleza? Só vamos, vamos que vamos! Bem, galera, então vamos lá, beleza? Princípio fundamental da contagem. Toda análise combinatória começa aqui no princípio fundamental da contagem. Eu vou mostrar um exemplo pra gente clarear a mente, beleza? Pra vocês não ficarem aí sem entender, tá bom? Análise combinatória vai analisar as combinações possíveis de uma determinada situação, de uma determinada situação qualquer. Aqui tem um exemplo pra nós. O João foi comprar um carro e um determinado modelo... Tá o carrão aqui, deixa eu botar ele de novo aí, ó. E um determinado modelo teria que escolher três tipos de cores e dois tipos de motores. Então, cores e motores, cores e motores. Quantas possibilidades ele terá para escolher esse modelo de carro? Quantas possibilidades, não é probabilidade, beleza? Possibilidades. Quantos carros possíveis, né? A gente consegue montar com três tipos de cores e dois tipos de motores. Olha aqui, ó. Escolhi aqui as coresinhas, ó. Azul e vermelho, então quantos carros são possíveis montar. Aí, ó. E vão ter dois motores, né? Então eu escolhi aqui motor 1 e motor 2. Ó, é possível montar um carro com a cor azul e com o motor 1, né? É possível montar um carro azul e motor 2, vermelho e motor 1 e assim sucessivamente. E aqui estão, ó, galera, todas as possibilidades de montar um carro com cores, três cores diferentes e dois motores diferentes. Dá um total de seis. Isso que nós acabamos de fazer é a árvore de possibilidades. Mas vão haver problemas que nós não vamos conseguir fazer a árvore. Vão ser muitas combinações. Por exemplo, as placas do carro possíveis com três letras e quatro números, né? E outros mais. Por exemplo, a quantidade de algarismos que é possível formar, de números possível formar com dez algarismos. Por exemplo, são questões que não vai dar para fazer a árvore de possibilidades. E nós vamos usar o que, então, para fazer? O princípio fundamental da contagem. Por exemplo, ó, aqui como deu um total de seis possibilidades, a gente tem três cores e vezes dois tipos de motores. A ficar três vezes dois, que é igual a seis. O princípio fundamental da contagem, ele nada mais é do que a gente multiplicar as variâncias, né, daquele evento. Beleza? Então, aqui a gente tem três vezes dois, igual a seis. Vamos usar alguns exemplos para ficar bem claro para nós. Está aqui dois exemplos bem clássicos, né? Está em todo o livro isso aqui. Uma loja de telefones oferece três modelos, olha aí, ó, três modelos de telefone celular, dois planos de tarifa e três formas de pagamento, olha aí, ó. Então, são três modelos vezes dois planos vezes três formas. A ficar seis, ó, seis vezes três, que dá dezoito, né? Muito facinho. Então, a gente faz o produto da galera em conta pelo princípio fundamental da contagem. A gente sempre precisa fazer a árvore, né, que a gente vai fazer a arvorezinha, botar dois planos para cada, depois eu vou botar três formas de pagamento para cada, mas a gente não precisa fazer. Olha aqui, esse problema aqui é bem clássico, beleza? Olha aí, ó. Utilizando os algarismos 0, 1, 4, 5, 7 e 8, é possível formar quantos números de dois dígitos? Veja só. Aqui dá um total de quantos algarismos aqui, ó. Se você contar bem aí, ó, você vai ter seis algarismos. Então, aí, ó, são seis possibilidades de número. Por exemplo, nós queremos formar números com dois algarismos. Então, olha só o que a gente quer formar, nada mais é do que isso aqui, ó. Um algarismo com dezena e um algarismo com unidade, beleza? A gente quer formar essa galera aqui, tá? Então, olha só. Vamos fazer. Primeiro ponto que a gente vai pegar aqui. Não dá para fazer a árvore de possibilidade aqui que vão dar muitos algarismos. Por exemplo, o algarismo 0 e 1, o algarismo 0, 0, porque não está falando que é distinto, né? Então, pode repetir. 1 e 1, 2 e 2. Se a gente for ver o total de possibilidades que a gente pode colocar aqui e aqui, são seis, né? Pode ver, ó. Nós podemos colocar seis números aqui e podemos colocar seis números aqui. Pelo princípio, daria seis vezes seis igual a 36, né? Só que aqui tem um porém. Por quê? Você vai concordar comigo que os números, por exemplo, 0, 0, 0, 1, 0, 4, né? Ó, combinando com a galera que está lá em cima. 0, 5, 0, 0, 7 e 0, 8, eles não são números com dois algarismos. Porque não tem o 0, 1, né? A gente só tem... Ó, não tem o 0, 0. A gente só tem a figura do 0. Não tem o 0, 1. A gente só tem a figura do 1. Então, esses seis números aqui, ó. Eles não são números de dois algarismos. Então, galera, nós vamos ter que subtrair esses 6 do total. Então, aqui seria, no caso, os 36 que deu no total de números possíveis com esses algarismos citados, esses 6, menos os 6 que são somente falsos, né? Eles têm dois algarismos, mas não representam números com dois algarismos, é só um algarismo só. Então, a gente vai tirar esses 6 daí e ficar aqui um valor de 30, beleza? Nós poderíamos ter feito esse problema de uma outra maneira. Olha, observa aqui comigo, de uma outra maneira, de um outro jeito, é até mais simples, né? É até mais fácil. Olha aqui, vou apagar tudo isso aqui e a gente vai fazer ele de outro jeito, um pouquinho mais simples, olha só. Como nós já estamos cientes, beleza? Nós já estamos sacando que na casa das dezenas o 0 não pode aparecer aqui, porque vai ficar 0, 0, 0, 1, 0, 4 e tudo mais. A gente vai dizer que aqui só há 5 possibilidades. Mas somente 1, 4, 5, 7 e 8 vão ocupar essa posição. E aqui, beleza? Aqui podem ser 6, sem problema nenhum, porque ele não disse se os algarismos eram distintos ou não. Então aqui nesse caso, nesse exemplo, eu posso usar tanto 0, 1, 4, posso usar todo mundo. Mas na casa das dezenas eu só posso usar 5. Pelo princípio fundamental da contagem, teríamos 5 vezes 6 igual a 30, a mesma resposta que tínhamos anteriormente. Beleza? Vamos para mais um problema, mais um exemplo. Olha só. A seleção brasileira de futebol irá disputar um torneio internacional com outras 5 seleções. No sistema, todos jogam contra todos uma única vez. Quantas são as possíveis sequências de resultado? Vitória, empate e derrota. Vamos imaginar aqui que a seleção brasileira vai jogar com a Argentina, com a Itália, com a Holanda, com Portugal e com a Inglaterra. São 5 jogos que a seleção brasileira vai enfrentar. São 5 seleções que estão aí. Ele quer só os jogos do Brasil, não é isso? Torneio com 5 seleções no sistema. Quantas são as possíveis sequências do resultado? Da seleção brasileira, da equipe brasileira. Ele só quer do Brasil. Se fosse de todo mundo, dá mais possibilidades. Queria ter Argentina e Itália e tudo mais. Só que é do Brasil. Como são 3 possibilidades aqui, vitória, empate e derrota, cada jogo desse aqui pode ser 3. Aqui pode ser 3. Aqui também pode ser 3. Aqui pode ser 3. Aqui pode ser 3. Cada partida dessa pode sair uma vitória, pode sair um empate ou pode sair uma derrota. Dando um total de possibilidades pelo princípio de 3 vezes 3 vezes 3. São 5, né? Vezes 3 e vezes 3, beleza? Aqui dá um total de 3 elevado à quinta potência. Se eu não me engano, isso é 243. Beleza? Então, um probleminha aqui que se você ler, talvez você pode ter uma dificuldade, pode querer fazer combinação. Eu sei que já está um pouco mais avançado, mas não é isso. Tudo bem? E claro, agora é a sua vez, tente fazer esses exercícios aí, isso é muito importante essa parte, beleza? Não venha assistir aula de matemática sem um caderno na mão, porra, sem uma caneta, tá ligado? Para fazer os exercícios, porque você acha que você possa ter entendido o que é princípio fundamental da contagem, mas você ainda não assimilou, não raciocinou, as sinapses do cérebro tão fraquinhas, coitada, parece até que estão com coronavírus. Então, você tem que exercitar, você tem que revisar para que essas conexões fiquem mais fortes e você possa chegar com esse conhecimento no dia da prova e arrasar e arrebentar. A ficar 3 vezes 2, que é igual a 6. O princípio da... Errou! E se você chegou até o final deste vídeo, bem-vindo ao estado de estudante raiz, você é raiz, você não é Nutella, você não tem medinho, você fica nos vídeos de educação até o final, beleza? E estou deixando umas sugestões para vocês aí, dá uma assistida, não esqueça que esse vídeo tem uma sequência de vídeos, todos de análise combinatória, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, um forte abraço e até a próxima!